O Carmo fica de lugares bonitos pra se ver, pra compartilhar, pra fotografar, pra filmar. Eu sou daqui, né? Agora eu venho com mais frequência e eu adoro filmar, adoro fotografar, divulgar na minha região e aprendi a valorizar muito não só essa região, mas a minha família também, mesmo a gente estando distante, né? É nosso sangue, é nossa linhagem. Nós temos uma história nesse município e eu tiro o chapéu pros meus parentes, principalmente aqueles que nunca saíram daqui, né? Ou saíram e voltaram de novo e tal, mas é muito gostoso. Hoje a cidade evoluiu bastante e é isso aí, ó. Muitas belezas naturais. Aqui é o pontilhão, né? Que vocês vão ver no fundo, aqui eu vou virar a máquina, o vídeo, né? Onde o trem passa. E aqui do outro lado, atrás de mim, a ponte lá onde os veículos passam. Beleza? Um abraço pra vocês, um abraço pra Julu, um abraço pros meus parentes aqui.